Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e dessa vez um vídeo rapidinho aqui para vocês mostrando onde que fica o local da categoria secreta gratuita dessa semana de desafios do passe de batalha. Bom, quando você completar todas as missões da semana 6 do passe de batalha, você irá desbloquear essa tela de carregamento que é onde tem os personagens dos filmes, o ômega, a bravura e tem algumas skins ali atrás aí logo do lado tem um caminhão ali de comida, um caminhão vermelhinho, em cima tem um garfo e uma faca e dá para ver transparente ali, né, tem a categoria secreta. Então fica exatamente em cima desse caminhão lá no bosque gorduroso, ok? Lá no meio da cidade do bosque tem esse caminhão aí de comida que tem um garfo e uma faca em cima, fica em cima desse caminhão. Então você cai lá, pega a sua recompensa e já libera uma categoria do seu passe de batalha. Lembrando sempre, mano, que para você desbloquear essa categoria, você precisa ter feito todos os desafios dessa semana 6, inclusive da semana 5, da semana 4, 3, 2 e também da semana 1, ok? Você tem que ter feito todos os desafios até agora lançados no passe de batalha. E obviamente você precisa ter o passe de batalha, né? Se você não tiver, não consegue aí essa categoria, ok? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, e foi útil, deixa o like que é isso aí, não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, 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 tchau.